O clima do semiárido no Nordeste do Brasil, com longos períodos de seca, é um dos maiores desafios quando se pensa em produção agropecuária. O programa Rural Contemporâneo veio ao Sertão do Araripe, aqui no interior de Pernambuco, contar duas histórias que provam que é possível sim ter êxito na agricultura familiar, mesmo em condições tão adversas. Na cidade de Bodocó, seu Luiz Lopes conta como manteve a sua produção de leite e diversificou seu rebanho. E a repórter Luciane de Oliveira mostra como os agricultores do assentamento Frei Damião se organizaram em uma associação agroecológica, garantindo a produção e a renda das famílias. Acompanhe essas histórias agora no programa Rural Contemporâneo. O Sertão do Araripe é a área mais seca do estado de Pernambuco. Foram quase dois anos sem chuvas. Com isso, os prejuízos foram inevitáveis. No entanto, um grupo de produtores rurais da cidade de Bodocó, que fundou a Associação dos Moradores do Sítio Cacimba Nova, conseguiu resistir ao longo período de seca e manter os seus rebanhos de gado de leite e de ovinos. Mas então você deve estar se perguntando, como é possível ter produtividade em um ambiente tão afetado pelas secas? Eu tenho aqui ao meu lado o Sr. Luiz Lopes, que explica para a gente como ele conseguiu ter êxito aqui nessa região que enfrenta constantes secas, né Sr. Luiz? Sempre a gente enfrentava essa dependência, né, de sempre criar, mas enfrentando essa terrível seca que sempre vem a atingir o Nordeste. Quando o Sr. chegou aqui nesse assentamento, o Sr. tinha o interesse e a intenção de criar que tipo de animal? A gente tinha um sonho de conseguir primeiro a propriedade, né, e segundo a gente criar bovinos para leite. E a criação de bovinos para a produção de leite foi mesmo a opção inicial de muitos produtores da região. Mas a criação de caprinos e ovinos, ou seja, de cabras, bodes, carneiros e ovelhas, tem crescido cada vez mais. As ovelhas e os carneiros, a gente iniciou o criatório de ovino através de um comprimento para o gado de leite, né, porque o gado de leite fica um pouco mais difícil da gente ter uma venda, né, e o ovinho não tem mais facilidade da gente criar. Essa comunidade também se identifica mais com a produção de leite e criação de bovinos. Mas, devido ao período de gestiagem, nesses dois últimos anos, as famílias estão diversificando a sua produção, ou seja, diminuindo o rebanho bovino e implantando, inserindo nas suas propriedades a criação de ovinos. Eles aproveitam o máximo da caatinga, né? São ovelhas que não têm lã, né? Que não têm lã, justamente, né? Eles não têm esse problema na questão de temperatura. Eles já são adaptados à região, né? O consumo de água do animal desse nem se compara ao consumo de uma vaca, um animal de grande porte, né? E aí, eles estão aproveitando o máximo, né? Eles têm toda a vegetação que nós temos aqui, cactácea, a favelera, tudo é vegetação nativa, mas que tudo é palatável para esses animais, né? Eles aproveitam o máximo. Os produtores da região recebem o acompanhamento e a assistência técnica do projeto Dom Helder Câmara, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O objetivo geral do projeto é gerar referências para poder fazer diálogo de políticas para o desenvolvimento rural sustentável no semiárido nordestino. É, sobretudo, um projeto pensado para combater a pobreza e apoiar o desenvolvimento rural com sustentabilidade e, evidentemente, buscando organizar os agricultores para mudar não só os seus padrões de produção, mas também os seus padrões de consumo. A importância do projeto Dom Helder Câmara aqui nesse assentamento foi muito bom. Através, para iniciar mesmo, quando ele entrou aqui em 2006, a gente começou a andar melhor através do técnico, que teve a ajuda de um técnico que veio orientar a gente aqui. A gente tem visto que, com a assessoria técnica, com a chegada do projeto Dom Helder, com o apoio da assessoria técnica permanente na propriedade, as famílias têm se organizado, acessado as políticas públicas, tipo cisterna do governo federal, cisterna do governo do estado, as residências, todas as famílias têm cisterna e têm eletrificação. Não foram só os rebanhos que sentiram os efeitos duros da seca na região. Quem plantou também teve dificuldades para colher. E, em muitas regiões, plantações inteiras foram perdidas, mas nem todas. Para saber mais sobre esse assunto, vamos seguir sertão adentro. E, juntos com a repórter Luciane de Oliveira, conheceremos outro exemplo de superação na produção agrícola do semiárido pernambucano. O assentamento Frei Damião é mais um exemplo de que é possível conviver com a seca e, ainda assim, ter produtividade. O assentamento faz parte da Associação de Agricultores Agroecológicos, Equararipe. Aqui, o projeto orienta os agricultores familiares, que, dentre outras culturas, investiram na produção do algodão ecológico. A gente trabalha no projeto algodão em consórcio agroecológico. A gente trabalha buscando resgatar a produção do algodão na região, ao mesmo tempo mostrando que é possível produzir em consórcios alimentares. Quando o agricultor, além de produzir o algodão para benefício, para a renda da família, vai produzir também os alimentos, tanto para ele como para os animais. Mas, para ser considerado algodão ecológico, orgânico, como também é conhecido, ele tem que respeitar uma regra fundamental. Porque o algodão ecológico tem que ser puro, sem nenhum tipo de veneno. Não pode nem falar em veneno. E é isso que o assentamento tem uma preocupação de 100%. Nunca mais, depois que o Dom Heldo entrou aqui dentro, a gente eliminou esse negócio de veneno. Aqui, o tipo de algodão plantado é o arueira, uma espécie mais resistente e adaptada ao clima da região. O processo de plantio também segue algumas regras. A gente está fazendo o plantio em nível, que é para evitar quando houver altas chuvas, que por enquanto não teve, mas quando houver, evitar a listiviação dos nutrientes do solo, evitando que a parte mais alta desça para a parte mais baixa. Orientando também quanto à adubação orgânica, que é a utilização tanto do esterco, do animal, como do fermentado. Que é um adubo produzido a partir da fermentação das bactérias, que são retiradas do rumo e do animal. Essas bactérias continuam vivas em um local armazenado pelos agricultores e vão sendo alimentadas com restos culturais verdes ainda. Um dos produtores do assentamento Frei Damião, que apostou no plantio do algodão, foi o seu João Zito. Ele seguiu a orientação dos engenheiros agrônomos do projeto Dom Helder e já está acolhendo a sua safra. João Zito, fala pra gente o que mudou com a venda do algodão. Mudou tudo, né? Isso serve pra gente comprar uma roupa, fazer a feira, pagar alguma dívida que deve. Depois de colhido, o algodão é levado para a associação, onde passa por essa máquina, a descaroçadeira. Nela, as sementes são separadas da fibra. Esse material é chamado de torta de algodão e pode ser utilizado na alimentação animal ou no replantio. Nesse caso aqui, todas essas sementes são replantadas. Quando a seca é rigorosa, nem tudo o que se planta é possível colher, nem tudo o que se cria vinga. Nessas horas, o acesso a programas do governo é fundamental para a permanência de muitas famílias no campo. Qual a importância desses programas? Ele vem ajudar o agricultor a superar esse momento difícil, né? Amenizar um pouco o sofrimento nesse período de estiagem, né? Eles poderam tanto acessar o crédito, como também estar utilizando o crédito para estar comprando essa ração, né? A preço de custo, né? Já fornecido pelo programa. A gente tem o Bolsa Família, a gente tem o Seguro Safra, do Pronarfe, a gente teve o apoio do Luz para Todo, do governo federal. E a gente fica feliz ter o governo federal junto, aqui, ajudando a gente no assentamento. Recentemente foi anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário o lançamento de um plano safra específico para a região do semiárido, com investimentos na ordem de 7 bilhões de reais. No próximo bloco, você vai conhecer as técnicas que são utilizadas no semiárido nordestino para o melhor aproveitamento da água. E a silagem, processo que permite estocar o alimento dos rebanhos por até 4 anos, sem perder as qualidades nutricionais. O bem mais valioso para um agricultor familiar que produz no semiárido nordestino é o acesso à água. Para os produtores do sítio Cacimba Nova, a garantia desse recurso foi determinante para manter vivos os rebanhos de gado e de ovinos. Vamos falar de água. A gente sabe que aqui a água é um problema. Mas vocês, mesmo assim, têm conseguido oferecer a água para os animais de vocês. Como vocês têm conseguido isso? A gente tem passado por uns problemas muito complicados através de água aqui na nossa região. Esse período da seca mesmo foi um período muito triste. Principalmente esse ano passado, que as águas secaram os reservatórios de água, que são os açudos que a gente tem na propriedade. Para o consumo da gente, a gente comprava através do pipa. Hoje tem os açudos. Não choveu muito, mas os açudos pegaram água também. E a gente está mantendo esse tempo aí com a água dos açudos. E aí tem também a questão da cisterna, de 16 mil litros, que acredito que todas as famílias da comunidade hoje têm a cisterna de 16 mil litros para garantir água de qualidade para beber e cozinhar. E aí tem as outras alternativas de captação e armazenamento de água, como eu estava colocando. Do poço, do cacimbão, do pequeno barreiro, do pequeno açude. A cisterna com capacidade de armazenamento de 16 mil litros. Isso é suficiente para uma família de 5 a 7 pessoas. E isso tem feito com que, mesmo com a pouca quantidade de chuva aqui no Nordeste, as famílias têm conseguido captar água de boa qualidade com o telhado. E se esse tão importante recurso é escasso, é fundamental usá-lo com sabedoria. As famílias têm que fazer o bom uso e, se possível, o reuso dessa água para poder ter uma boa produção. Aqui no assentamento Frei Damião, a construção de cisternas também foi fundamental para a garantia de armazenamento de água. A gente vê que aqui tem uma cisterna, uma cisterna calçadão. Essa daí mesmo, por enquanto, eu estou aguando as plantas. Estou aguando as plantas. E aí tem umas 40 mudas de plantar. É goiaba, é mangueira, coqueiro, feijão, milho. Laranja tem ali plantado também, tudo novinho, né? Mas está plantado, graças a Deus, né? A água é vida, né? A água é para o banho, para fazer o aimoço de comer, porque o cava é para tudo, né? Se o cava sem a água, ele não é nada. E por ser um recurso tão valioso, mesmo ela estando assim, barrenta, a água não pode ser desperdiçada. Para aproveitar essa água, existe uma técnica que utiliza elementos da própria região para deixá-la apropriada para o uso. Essa aqui é a Francinez, que é professora e secretária da Associação Eco Araripe. A gente veio agora acompanhar uma demonstração que ela vai fazer para transformar essa água, que muitas vezes é descartada, nessa água aqui, que pode ser utilizada para a Francinez. Para fazer todos os trabalhos da cozinha. Lavar, tomar banho e até mesmo cozinhar. Só não serve para beber. Aqui a gente utiliza essa faz da moringa, que é conhecida como também como lírio. Coloca cinco sementes do lírio dentro do litro de água barrenta, assim, espera. Mas antes tem que ir lá ele. Ir lá e aí coloca no litro de água. Espera de cinco a dez minutos que a água vai estar pronta. Aqui você pode ver toda a sujeira que eu tirei desse copo, nesse aqui do lado. Foi a garantia do fornecimento de água no assentamento Freire Damião que possibilitou a permanência dos agricultores familiares no assentamento e a produção rural da região. E por falar em produção, o algodão colhido na propriedade do Seu Joãozito, depois de beneficiado, passa por outro processo importante, a certificação. A Ecoararipe é uma associação que é responsável pelo selo da certificação orgânica dos produtos dos agricultores aqui da região do Araripe. Na verdade, um produto certificado, vocês sabem que ele tem um valor melhor no mercado. A certificação tem resultado direto na renda do agricultor familiar, que mesmo produzindo em menor quantidade por conta da estiagem, ainda assim consegue negociar um preço melhor pelo produto. Uma das parceiras do projeto Dom Helder na região é a ONG Chapada, que tem feito um trabalho de conscientização dos agricultores familiares, mostrando que ao utilizar as técnicas certas, é possível conviver bem com os períodos de seca, principalmente na oferta de alimentos para os animais criados na região. Tales, quando a gente olha uma vegetação e um solo como esse, a gente imagina que é impossível se cultivar ou criar qualquer tipo de coisa e que isso dê certo. vocês com o trabalho da ONG têm mostrado para os agricultores que é possível, né? A gente vem fortalecendo um trabalho que já havia sido, de certa forma, realizado pelas famílias. A intenção da gente foi, na realidade, foi acrescentar, incrementar um pouco mais essa atividade que eles já desenvolvia, que era aproveitar o que a Caatinga tem a oferecer nos períodos de estiagem para a alimentação dos animais. Que técnicas são essas que vocês têm mostrado para eles? Uma das técnicas principais hoje seria a silagem, né? Uma maneira de armazenamento, né? Onde a gente retira, né? Da própria Caatinga, como também de bancos de forragem plantados, cactáceis também, né? A gente faz todo esse processamento. Por que a gente faz a silagem? Porque, na época do inverno, tem a pastalha nativa, que são os capim da irroça, né? Que ela mantém sempre na irroça. Mas, quando chega o período da seca, que os pastos, a pastalha verde acaba, aí a gente iniciou a fazer o ensino para manter este rebanho, né? Ele fica em torno de 90 dias, 100 dias, para a gente poder começar a passar para os animais. Nos últimos dois anos, foi que as famílias viram mesmo a necessidade, devido aos dois anos de seca, que ou faz silagem, ou não tem como criar. E como não tem água suficiente para fazer irrigação, necessariamente tem que ter alternativa, tecnologia de armazenamento, sem a perca da qualidade do produto. E se há oferta de água e alimentos para os animais, a garantia de produção é quase certa. Um exemplo é o leite produzido no sítio Cacimba Nova. São cerca de 700 litros por dia, aqui ele é armazenado nesse tanque de resfriamento, onde não fica por muito tempo, pois já tem a comercialização garantida. Como eles, através da associação, tem um tanque lá, eu entrei em contato com eles, fui lá, negociei, fiz reunião com eles e consegui pegar o... adquirir o leite deles. Aqui a gente trabalha com queijo de coalho, tipo A, requeijão do norte, para a gente aqui, queijo de manteiga e manteiga de garrafa. Uma característica fundamental para o homem do campo que convive com a falta de chuvas é a persistência. No entanto, as adversidades do passado tornam-se lições para o futuro, possibilitando o desenvolvimento e a aplicação de novas técnicas, que, aliadas aos investimentos anunciados, podem representar uma nova fase para o agricultor familiar da região do semiárido nordestino. A maioria está começando a fazer irrigação através de poços artesianos, outros armazenando água, aumentando suas barracias, açudes, entendeu? E alguns pararam, né? Não teve como fazer, tiveram que parar. Mas muitos estão conseguindo se renovar. Que os jovens que estão vindo, eles possam se sentir, né, consciência e acreditar que esse futuro, ele pode continuar com isso, evitando o êxodo rural, né? E quando você pensa nos seus filhos, você sente que você vai poder deixar alguma coisa para eles, algo importante? Você quer que eles continuem nessa atividade? Com certeza. A gente vive aí numa batalha que a gente, tudo quanto faz, a gente pensa nos filhos da gente. Aqui é um aprendizado a gente conviver com a seca, porque a seca, a gente temo ela por toda a vida. Aqui a gente tem de aprender a conviver com ela. O programa Rural Contemporâneo vai ficando por aqui, desejando a todos os agricultores familiares da região do Semiárido muito sucesso em suas atividades. Nos encontramos em breve. Até a próxima! Apresento o Luciano, o cara mais sagaz do sertão. E mais bonito também! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.